Novidade. Órvão, primeiro é um grande prazer estar recebendo você aqui. A gente, na reflexão da nossa caminhada política, senti que a gente poderia contribuir um pouco com esse momento que o Brasil está passando. E a gente tem um grande respeito por quem pensa diferente da gente, a democracia é assim, mas eu optei em entrar nas filhas do PT exatamente para defender a democracia nessa eleição. A gente sabe que o processo político tem difícil, tem defeitos, tem problemas, mas a gente quer insistir na militância e quer ajudar o Brasil nesse momento. Estava muito bem, estava muito tranquilo na minha vida pessoal, graças a Deus, não dando certo, tudo se arrumando, mas senti a política, o pessoal fala que está sempre chamando a gente do futuro. Mas senti dar essa contribuição para o processo político, principalmente na eleição nacional, nesse ano, e ajudar o Partido dos Trabalhadores nessa empreitada aí em favor da democracia. Fico muito feliz de estar recebendo amigos e amigas nesse momento. Então quem são os seus amigos que estarão hoje aqui, políticos que estarão hoje aqui? Olha, o presidente estadual do PT, o Joãozinho, já estava aí próximo, chegando aí, o prefeito Maricau Fabiano Horta, o prefeito José Bonipato, já virou, falou que daqui a pouquinho está chegando, Jânio Mendes, então são pessoas da nossa relação, da minha história com eles, que vêm prestigiar esse momento, a gente fica muito feliz. E nós estamos vendo aí que são políticos de diversos partidos, de diversas vertentes, não é isso? É, isso mostra exatamente que a política tem que ser pensada acima disso. Dentro do meio do campo, que é o campo progressista, o campo democrático, a gente precisa estar unido contra a barbárie, contra todos os atentados, contra a Constituição, que tem sido travado nesses últimos anos. Muito obrigado e te parabenizo e te desejo todas as felicitações, todas as vitórias que você conquistou até agora, se repita dentro do PT. Deus quiser. Obrigado, meu amigo. Um abraço.